Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Trazendo mais um vídeo Tô indo aqui no Cavalinho Baixeira Da fazenda Tô indo aqui na roça Pegar um gado Pra trazer esse açudo aqui Pra beber água E na roça Tossemos um gado do sítio Mas na roça tem dois açudos Mas não pegaram muita água esse ano Aí já secaram Mais de meio de um ano já Aí todos os dias Agora Tem que vir no Cavalo Pra rebanhar o gado todo Indo lá pra cá Pra trazer aqui pra beber água no açudo Todos os dias E também já convido você que não é inscrito Em nosso canal pra se inscrever Deixa o like que você está ajudando O nosso canal a crescer Cavalinho aqui Cavalinho bom não tem aparelho não De gado Mexer com o gado Pode correr uma novia aí na estrada Já pode voltar atrás Na hora que ele passar da novia Ele risca do lado da novia Agora é topado o Cavalinho Cavalinho muito bom Chega a dar rolista de gordo De ligeiro E é isso aí vaquina Na hora que eu chegar lá Dá uma pausa aqui Até pro vídeo ficar muito comprido Na hora que eu chegar lá Eu continuo o vídeo Vou juntar o gado E rebanho a páscoa E é isso aí A maturina aqui As bichinhas estão aqui Aqui é só mais gado E assim O que eu vou É isso aí Não dá pra mim Não dá pra mim O que eu vou É isso aí O que eu vou Guar aqui, pai. Guar aqui, pai. Guar aqui. Guar aqui. Guar aqui. Estão subindo direto É, é aí mesmo Estão indo certo Olha a ver se ficou mais alguma por aqui Acho que não Olha a parte de pasta que elas estão dentro Bastemune Olha, essa aqui é cotoa Sem rabo Nasceu de nascença Ah, uhu Ah, ah, uhu 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 Já estão indo direto para o colcheto Quando o colcheto ela já sabe Quando é o açude já Tira direto para o açude já Sim, e aqui é outra coisa Aqui ó, cheio de milho aqui dentro Só foi quebrado aí ontem mesmo Os trabalhadores vinhedos, né As de ontem Aí quebraram aí na faixa de uns Quinze sacos de milho aí na espiga O resto está todinho Lá para cima é tudo milho Milho e capim Agropólo, né Ó, as bichinhas vão correndo Meu gado Olha essa aqui ó Essa daqui ó Nasceu cotó De nascença Nascença ela Vão correndo para o açude Olha Olha aí ó As bichinhas aí ó Tudo em ó Correira que pago para beber Ó Não entra muito para dentro não Aí é fundo Olha o açude aqui ó Cobre isso tudo É que lá naquele inverno A invernada foi boa Só água que fez pouca Mas Tá bom Mas Estava morrendo de cedo as bichinhas Todo dia eu vou ficar Vindo né Hoje foi o primeiro dia Todos os dias eu vou ficar Vindo da água a elas Nesse mesmo horário Meio dia em ponto Boa Já já eu te dou água Quando eu vim lá pra cá Vai se passar aí pra tomar um gole Tá aí andando Não pode O carro tá andando Não pode encher o busto de água não Boa Essas elas já beberam Então batei lá né Na roça de novo Ficar esperto que essas aqui Elas não Como elas não são da roça Elas são meia Esperta Quer correr pra ir Pontar onde era antes Aí que ela tem que ficar ligada Essas daqui já beberam Mas ali de cima já estão Tem só duas bebendo Uma nuvinha Antes de chegar lá Elas já vão ter Parado É hora de voltar Pra roça de vocês Pro lanche Olha o busto como vai Vai dentro de nada Não tem o que fazer Olha pra onde vão Nossa senhora É bom que eu boto elas Por dentro d'água Pra elas deixarem de ser ruim Danado Comer Danado Tem na roça Pra elas deixarem de vir pra cá Fazer raiva aqui Mas elas volta Viu raiva aqui Vá cá Volta Vá cá Volta vai Vá cá 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 Poxa Aí ó Pra beber água Tamo voltando agora Não deve trabalhar Só essa aqui Ela quer ser a vaca nadadeira Essa Essa daqui Logo ela tá gorda Ontem ela entrou Mesmo pro meio Foi que Deu pra mim gravar Ela entrou mesmo pro meio Do ar sur Saiu de um lado Do outro Nadando Aí tem a raquinha Diferenciada Menino Isso aqui é show Raquinha 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 Bebeu água Ficou pesado Agora você queria andar É brincadeira É brincadeira E é isso aí Vaquerama Vou dar uma finalizada aqui no vídeo Agradecemos a cada um de vocês Vem acompanhando todo o nosso conteúdo Valeu e até a próxima É show Vaquerama